Música Está no ar mais um TV Pet Show, o seu programa pet preferido. E como sempre, olha, estamos cheios de matérias incríveis. Confere aí. Temos uma entrevista com a Gabriela Moreira sobre as conquistas da causa animal. O deputado federal Célio Estudas te nos fala sobre o Hospital Público Veterinário para Fortaleza. E a doutora Cristina Paiva nos explica sobre o colapso de traqueia. Tem o repórter Fuinha e ainda tem Meu Pet é Lindo. Tudo isso é daqui a pouquinho, não sai daí. Música Olha só quem está aqui comigo, gente. A Gabriela Moreira, que vocês já conhecem, a nossa família TV Pet Show sempre corre atrás da Gabriela. Ela é fundadora da ONG Deixa Viver e está sempre à frente desses projetos e da luta junto com o poder público. Né, Gabriela? Tudo bom? Tudo bem, vocês? Olha, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Gabriela, as pessoas falam hoje em dia que estão existindo muitas conquistas. Pela primeira vez se vê tantas conquistas com o poder público, né, pela luta animal. A primeira delas é a COEPA, que eu acho que muita gente já ouviu falar, mas eu gostaria que você falasse. É a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal. Já tem aqui, né, em Fortaleza. E a luta agora é pela COEPA Estadual. Fala um pouquinho pra gente. Isso, e a COEPA Estadual, inclusive, já foi criada, né, está em vias de começar a operação. A COEPA Municipal já trouxe com ela o VetMobile, que faz com que os animais possam ser castrados, vacinados e são consultados. Então, por dia, né, são feitas muitas consultas e castrações, em média de 30 castrações por dia. Isso ainda não é suficiente. A gente está evoluindo para o cadastramento das clínicas, né, as clínicas precisam ser cadastradas, pelo menos uma ou duas por regional, para que o atendimento possa sair um pouco do VetMobile, porque ele não dá conta de toda a demanda, e que ele possa, as pessoas possam buscar as clínicas no seu entorno, onde moram, né, para fazer as castrações dos seus animais. Mas essas clínicas que você fala, são as clínicas populares que já estão... São as clínicas particulares, que têm o interesse... Para ser cadastrada... Isso, em conveniar com a Prefeitura e fazer as castrações. E a COEPA Estadual, o que é que demanda a COEPA? Para que vai servir a COEPA Estadual? Bom, a COEPA Estadual é uma explosão da COEPA Municipal, né, o mesmo trabalho que tem a COEPA Municipal, vai ser preciso a COEPA Estadual fazer, né, que são as castrações também, muito importantes, a educação da população, a gente trabalhar a parte de legislação, né, para punir com mais severidade o abandono, maus tratos, né, Então, é um trabalho muito parecido, só que em uma esfera bem maior, né, a COEPA Estadual vai englobar o estado inteiro. O trabalho vai ser bem maior. Muito maior. Gabriela, agora, uma curiosidade que não é só minha, muita gente está querendo saber, a clínica popular, ela vai acontecer? Como é que está? Está mais perto do que longe? Sim. A clínica popular, a gente já tem conhecimento que ela está em fase de licitação, né, onde os animais vão ter atendimento gratuito, essa é a grande demanda da população, né, atendimento a baixo custo não vai resolver a demanda, precisamos de atendimento gratuito, e isso vai acontecer na clínica popular, ela já está em fase de licitação. No caso da clínica, é consulta, exame, vai ser a... Eu acredito que também em pequenas cirurgias. Entendi. E a nossa demanda é que ela não atenda só cães e gatos, que ela atenda também aos equídeos, aos suínos, né, que às vezes aparecem abandonados, são atropelados. E realmente as pessoas não sabem o que fazer, né, isso, Gabriela, você estava me contando que essa semana de uma cabra que foi atropelada, e ninguém socorreu porque realmente ninguém sabe o que fazer. Agora, a curiosidade de muita gente, a gente recebe muita mensagem, e tem a Gabriela aqui para responder, então a gente aproveita. É o Hospital Público, Gabriela, como é que está o projeto? Você tem como dizer para a gente, dar uma pincelada? É, o hospital, a gente acredita muito que vai acontecer. É uma demanda forte da causa animal, né, existem já políticos com mandatos que estão nos ajudando também, e o governador está sendo, está recebendo essa demanda, a gente acredita que o hospital é questão de tempo para vir. Então, entendi. Algumas pessoas perguntaram para a gente se o Hospital Público seria municipal ou estadual, mas você falou que é estadual, né? Então, a princípio vai ser na capital, como é que vai? É, a gente visualiza que seria uma unidade para início na capital, poderia atender a uma região metropolitana, mas que é urgente que se estenda para o Estado. Não dá para ter, claro, um em cada cidade, infelizmente, né, nosso país não tem dinheiro para isso, mas o ideal é que em cada município houvesse um hospital. E, olha, tem muitas curiosidades, a gente recebe muita pergunta, o Hospital Público, no caso, seria essa luta, para atender vários tipos de animais ou vai se voltar para cães e gatos? É, não, a gente, a luta é para que os equídeos sejam atendidos, os suínos, os pets, né, cães, gatos, os animais em geral. E cirurgias de castração também? Isso, cirurgias de castração, cirurgias corretivas, cirurgias, quando o animal é atropelado, ortopédica, que é uma demanda muito grande que a gente tem, porque cirurgia ortopédica é muito cara, custa mais ou menos a partir de dois mil reais, poucas pessoas têm, né, esse dinheiro para fazer, e aí o animalzinho fica muitas vezes sem ter atendimento por causa disso, do valor do custo alto. Gabriela, a gente pode ter esperança que vai acontecer mesmo no Hospital Público? Sim, Tati, eu confio muito que o governador vai sensibilizar com essa demanda, não tem mais para onde correr, é uma demanda crescente e ele precisa ser atendida. Agora, esse ano, eu acho que ainda é um projeto para... Esse ano não sairia por conta de orçamento, para acontecer tem que colocar no orçamento de um ano, para executar no ano seguinte, então não foi feito isso ainda, mas a gente está lutando para que esse ano isso aconteça. Gabriela, mais uma vez, muito obrigada, eu espero ter sempre você aqui. Gente, a Gabriela é um amor de pessoa, a TV Pet Show já acolheu assim ela como da nossa família. Eu agradeço pela oportunidade, estou sempre à disposição. Música 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 Gente, olha só quem está aqui comigo, Célio Estudart, nosso deputado federal e até dispensa apresentações. Acho que quem assiste a TV Pet Show e quem acompanha a causa animal, não tem como aqui no Ceará falar de animais e não falar do Célio Estudart. Tudo bom, Célio? Tudo bom, Célio? Um abraço a todos os telespectadores da TV Pet Show e é uma alegria sempre estar aí com vocês. Como é que está a rotina? É só uma curiosidade, porque antes já não tinha, já era um corre-corre. E agora, para lá e para cá? É, tem sido mais cansativo, mas ao mesmo tempo muito gratificante. A Câmara dos Deputados nos dá essa oportunidade de estar no centro dos debates nacionais e na causa animal, em especial, a gente tem aí a oportunidade de estar debatendo os temas realmente mais delicados, porque são tratados a nível federal. Então, é uma honra, é um orgulho representar a população e representar essa causa da forma que a gente tanto ama. E para a gente também. Célio, você foi eleita agora presidente, será que eu decorei? Da Subcomissão de Defesa dos Direitos dos Animais. Exatamente. Eu queria te parabenizar. Obrigado. E dizer que quem ganha é a causa, né? Na verdade. Claro. Nós temos a Comissão de Meio Ambiente, né? E dentro da Comissão de Meio Ambiente, podem ser criadas, como podem não ser criadas, subcomissões permanentes, né? Ou seja, por que permanente? Porque significa que se trata de um tema que tem uma importância permanente. Ela não está lá para deliberar só sobre um projeto, só sobre um assunto. Então, eu propus, eu requerir a Comissão de Meio Ambiente que fosse criada uma subcomissão permanente. Ah, então foi criada agora. Foi criada agora. Foi criada agora. Logo que começou os trabalhos, na segunda sessão que nós tivemos reunidos, já foi a criação dessa subcomissão para tratar unicamente da causa animal. Então, a Câmara dos Deputados tem essa subcomissão permanente e a gente está tendo a felicidade de presidi-la. Felicidade mesmo. Célio, a gente vem recebendo muitas, mas são muitas mensagens mesmo, das pessoas falando da questão do hospital público. E aí, exatamente o que a gente pensou. Não tem como se falar em hospital público e não lembrar do Célio. Então, vamos falar aqui, Célio. Como é que está o andamento? A gente não entende muito desses trâmites, mas acho que não tem ninguém melhor que você para explicar. Vai haver a todos que perguntam, que se preocupam, a todos que legitimamente esperam esse hospital, sabem da importância de um hospital. Vai haver, inicialmente, Fortaleza. Nós teremos uma clínica popular, uma clínica feita dentro do município de Fortaleza. E a gente vai ampliar depois essa clínica para um hospital, que é um interesse, que é uma luta antiga, que é uma questão que a gente já defendia com muito vigor, de forma muito aguerrida há bastante tempo. Então, muitas pautas que nós viemos defendendo, hoje nós viemos sendo realizada como uma coordenadoria, delegacia especializada de crimes ambientais. E agora, a gente quer o hospital porque é uma questão muito importante para a cidade e para os animais. Esse processo, explica assim rapidinho para a gente como é esse processo. Do projeto até chegar, que eu acho que muita gente falou, e hospital? Mas a gente não, acho que tem muita coisa para chegar até o hospital, não é verdade? É, primeiro a gente tem que ser muito claro com as pessoas e com aqueles que nos assistem, que nunca é algo da noite para o dia. Nós estamos falando de políticas públicas para animais e a gente sabe que anos atrás isso não era nem debatido. Nós passamos por uma geração onde o animal na rua era levado pela carrocinha para ser exterminado. Então, hoje nós já temos uma nova percepção de cuidado, Então, o poder público vai amadurecendo também e tem o seu tempo para maturar essas questões. Então, há muitas pessoas que questionam, mas não tem nem hospital para as pessoas e vai ter hospital para animal? Primeiro, vamos entender que um hospital veterinário para animais não se trata do mesmo tipo de equipamentos, equipamentos de profissionais, de estrutura, de insumos e um hospital para seres humanos. Então, não é porque é o mesmo nome, hospital, que significa que sejam os mesmos gastos e uma coisa não interfere na outra. O cuidado como ser humano independe do cuidado do animal e vice-versa, né? Então, para explicar de forma melhor, é uma evolução muito grande que nós tenhamos uma clínica para cuidar quando nós sabemos que décadas atrás esses animais eram mortos porque estavam na rua. Então, já é uma evolução muito grande, não é da noite para o dia. Isso é fruto de uma pressão social, de uma pressão política, de uma conscientização da sociedade. A TV Pet Show, por exemplo, é uma prova disso, é um exemplo disso. Por que há pessoas que assistem? Porque há pessoas que gostam demais. É o público que assiste. Pessoas que vêm com carinho, que se interessam, que querem saber, que querem compreender, que querem se atualizar, que querem se informar. Ou seja, que participam dos eventos, que tomam conhecimento. Então, nesse processo vai ser construída uma clínica, inicialmente, um porte menor. E nós vamos transformar num hospital que seja maior em tamanho, que seja maior em espaço e que possa atender mais animais. Aí, no caso, a demanda vai ser municipal ou é um hospital municipal? Olha, nós temos várias formas de fazer o que precisa ser feito, que é a castração. Todo mundo tem esse consenso de que a castração é a principal política pública para os animais que estão abandonados. Então, o hospital, eu acho que é um símbolo, é uma demonstração de preocupação, é uma demonstração de zelo da população, é uma demonstração da necessidade. Mas, em outros municípios, onde não seja possível fazer um hospital, por questão estrutural, por questão econômica, vai ser feito, vão ter castra móveis, principalmente os maiores. Inclusive, nós temos um projeto que solicita castra móveis para todos os municípios com mais de 50 mil habitantes. Então, só que no Ceará, já são mais de 30 municípios que estariam embarcados nesse projeto. Então, nós temos esperança e boas expectativas para os próximos anos, meses e anos. Eu já estou me convidando para cobrir esse projeto quando estiver já funcionando. Célio, agora, para finalizar, eu queria que você falasse como é que a população, a gente, assim, consegue entrar nessa luta para dar essa pressionadinha de leve aí pelo hospital público. Eu acredito, já vejo um engajamento muito forte das pessoas, já uma pressão, sinto, pelas minhas redes sociais e pelas demais redes sociais, né? Enfim, por todos aqueles que participam, de uma forma ou de outra, dessa preocupação com a causa animal. Mas eu acho que realmente a questão é essa, é cobrar o poder público, é participar dos eventos, é participar das manifestações, é mostrar também a indignação quando nós temos casos de maus-tratos aos animais, que são questões bastante recorrentes, é mostrar a paixão e o zelo que as pessoas têm pelos animais. O que eu tenho dito sempre lá na Câmara dos Deputados e repito a cada entrevista, a cada momento que tem uma oportunidade, é que os animais não estão aqui para nos servir, e sim conosco, né? Então, essa percepção, cada vez que ela é incentivada através da educação para as crianças, através da educação para os jovens, através da conscientização, através de programas como esse, que dão uma oportunidade maravilhosa de a gente poder debater esse tema, a gente está, de certa forma, pressionando, a gente está se articulando e a sociedade está se engajando. E eu espero de coração que mais parlamentares entrem nessa luta. Nós esperamos também, e não tenho dúvida, é um caminho sem volta, né? Costumo também repetir isso, que a causa animal, ela ganhou um espaço dentro da sociedade, que é uma conscientização que não nasceu ontem, mas que tem crescido cada dia mais. Então, há uma conscientização através das empresas, há uma conscientização mais forte através dos órgãos públicos, usar uma conscientização maior através também do Ministério Público, que deve atuar também para poder reduzir esses maus-tratos que a gente tanto critica. E, então, são momentos assim que nos dão a oportunidade de poder ter esperança, de poder acreditar e de ter mais força para trabalhar em produtos animais. Olha, Célio, em nome de toda a nossa equipe, mais uma vez, muito obrigada. Eu espero voltar aqui sempre para a gente falar sempre das nossas conquistas da causa animal. Muitíssimo, obrigada, Célio. Eu que agradeço, agradeço, Catuxa, agradeço a TV Pet Show, enfim, a todos que apoiam, a todos que assistem e que comungam desse mesmo amor, que comungam dessa mesma paixão e preocupação com os nossos animais. Obrigada. Olha, gente, não saiam daí, porque no próximo bloco, a pedidos, nós vamos reprisar a matéria que fizemos com a doutora Cristina Paiva sobre colapso de traqueia. Até já! Tchau! 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 Gente, eu estou aqui com a doutora Cristina Paiva, que além de linda e muito simpática, é pós-graduada em clínica e cirurgia em cães e gatos e pós-graduanda em endocrinologia. Doutora, é muito estudo, né? É, a medicina evolui, a gente tem que evoluir com ela também. Então, acho que não tem pessoa melhor do que vir socorrer a gente aqui nessa hora. A gente está recebendo muita mensagem, doutora, falando de um termo que eu particularmente não conhecia, eu acho que muita gente não conhece, mas eu acho que está preocupando muito estudo, acho que você mesmo deve ter recebido muitas mensagens. Sim, bastante dúvida. Querendo saber o que é o colapso de traqueia. Eu particularmente não sei, doutora, esperamos aqui que a senhora nos socorra, o que é o colapso de traqueia. Pronto. O colapso de traqueia, ela é uma doença evolutiva, né? E ela evolui com o tempo, com o passar do tempo, ela tende a ficar mais presente e ela pode se agravar com o passar desse tempo. Ela pode alterar o comprometimento normal da traqueia, tá? Esse termo colapso de traqueia, ele se dá pelo colabamento da traqueia, que é o colapso ou colabamento da traqueia, impede a passagem de ar em determinado ponto da traqueia, gerando assim alguns sinais clínicos que eu vou explicar mais na frente. Doutora, e o que é que causa? Bom, é uma causa, é multifatorial, existem várias causas. Uma causa bem forte, né, que a gente tem aí na literatura genética, por isso a importância é de você conhecer os pais desse filhote que você está adquirindo e saber a procedência do canil. Outra causa bem comum é a causa traumática, né? O que é isso? É o uso dos enforcadores, né? Gera um determinado trauma, ou seja, aqueles trancos dos enforcadores que o proprietário ou o adestrador, algumas vezes, isso era utilizado mais, né, antigamente, hoje não se usa tanto esses enforcadores. Então, com isso pode gerar um trauma e ocasionar aquele ato, justamente, com o passar do tempo pode lesionar ali aquela cartilagem, né? Aí existem outras causas também, nutricional, outras causas que têm a deficiência neurológica, dentre outras causas que podem gerar aí esse comprometimento dessa traqueia, gerando aí o colapso de traqueia. Doutora, existem muitas doenças que eu costumo perguntar na medicina veterinária, que algumas raças têm mais probabilidade. O colapso de traqueia, existe isso ou não? É, o colapso de traqueia, ela é comum nas raças, nos cães de pequeno porte, raças de pequeno porte, tá? Dentre elas, a gente tem aí o spitz alemão, os yorkshares também, é bem comum, malteis também, a gente vê a presença também dessa patologia, tá bom, nessas raças. É vista mais em pequenos portes, porém, a gente pode ter também essa patologia em raças de médio e grande porte. Como eu falei, aquelas causas traumáticas, com o passar do tempo, pode gerar. Aí a gente vê mais o uso dessas coleiras justamente em cães de porte grande, médio e grande. O spitz, inclusive, a doutora tem, que a gente não tá, ele tá passeando aqui, tá cadê? Tá aqui, quietinho, participando da entrevista. Pronto, ele tava esperando a participação dele aqui, é o lorde. Sim, esse é o meu lordinho, tá? Eu trouxe ele. Então é uma raça que tem probabilidade de ter. Tem, é uma raça que tem probabilidade, sim, a ter o colapso de traqueia, por isso é importante conhecer os pais, tá? Mas por que, doutora? Porque é pequenininho ou não tem? É, assim, na verdade, existe a questão do pequeno porte, por quê? O pequeno porte, ele tem uma traqueia mais sensível, né? E como eu te falei, é uma causa genética, pode passar de pai pra filho, mas é vista na literatura com frequência em cães de pequeno porte. Lembrando que pode ser comum também nos braxefálicos, por quê? Os braxefálicos, pelo prolongamento do palato e pelo estreitamento das narinas, pode gerar uma certa dificuldade também. Isso eu vou explicar mais à frente no diagnóstico... O diagnóstico é o Pug, o Pug, o Bulldog, tá bom? E eu vou explicar mais na frente no diagnóstico diferencial. Doutora, e como é que eu posso me atentar, entendo, meu caso? Como é que eu posso ver algum sintoma que eu me atente pra levar ao médico? Pronto. O principal sintoma do colapso de traqueia é a tosse não produtiva. O que é essa tosse não produtiva? É aquela tosse seca. Doutora, e como se dá o diagnóstico? Bom, o diagnóstico se dá através do histórico do paciente, juntamente com os sinais clínicos e o principal exame que fecha o diagnóstico é a radiografia. Lembrando que existem outras patologias, que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial dessa patologia. Nós temos aí as cardiopatias, que é comum a gente ver essas tosse, por isso que é importante fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Dentre outras patologias que podem aí gerar tosse. Doutora, e uma vez diagnosticado com colapso de traqueia, o tratamento, ele é complicado? É, vamos lá. A gente existe o tratamento terapêutico, que é o tratamento clínico. O tratamento clínico, ele se dá através do acompanhamento desse paciente, visando minimizar essas crises, essas tosse e ter uma vida saudável. E existe também o tratamento cirúrgico. Só que o tratamento cirúrgico é pra aqueles casos que não tem uma boa resposta terapêutica com os medicamentos e tem um quadro já bem avançado. Porém, esse tratamento, existem algumas desvantagens. Uma dela é o alto custo e o pós-cirúrgico também. É bem complicado o pós-cirúrgico desse tipo de tratamento. Doutora, então acho que é muito importante enfatizar as pessoas sempre procurarem um profissional, não é verdade? Sim. Porque é uma doença que a gente nunca ouviu falar. Então não adianta automedicar. Não, não adianta. A gente quer lembrar que nem sempre toda tosse pode ser o colapso de traqueia. Porém, se essas tosses persistirem, é bom você procurar sim um médico veterinário. Doutora, olha, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço pela atenção. E olha, quando surge um tema assim mais complexo, a gente procura pra você nos socorrer. E foi um prazer conhecer o Lorde de Catuxo ainda vai tirar foto. Muitíssimo obrigada, doutora. Muito obrigada. Obrigada também a produção. E o que será que o repórter Fuinha tá aprontando dessa vez? É com você, Fuinha. Olá, pessoal. Nha, 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 nha. Repórter Fuinha te informa. Fucei. Fucei. E aprendi sobre... Pássaros que falam. Presta atenção. Presta atenção. Os papagaios não são as únicas aves capazes de imitar a voz humana. E outros sons. Todos os pássaros podem falar. Porque possuem uma membrana chamada SIRINGE. SIRINGE. Que fica entre os pulmões e a traqueia. E permite a emissão ilimitada de sons. Ha, ha, ha. Nha, nha. Papagaios, anuns e gralhas. Gralhas. Só para citar algumas espécies, hein? São muitos sociais. Vivem em bandos. Costumam à noite se reunir. E pelo canto, trocar informações sobre alimentos. Ou alertar sobre a proximidade de predadores. Predadores. Quando, porém, essas aves são possas em cativeiro... Meu Deus! Não coloquem animais em cativeiro. Deus do céu! Passe com isso! Não coloquem animais em cativeiro. Ora, quando, porém, as aves são possas em cativeiro, sua comunicação é interrompida. O que as deixa profundamente frustradas. Consulte sempre um veterinário e lembre. Animais pintam o mundo melhor. Repórter Fuinha informou. Fui! E aí, gente, gostaram do programa? Olha, você tem uma sugestão ou quer rever uma matéria? É só entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo com o seu bichinho de estimação e envia aqui para o nosso WhatsApp. E não esquece, o nosso programa é semanal. Tem que ficar ligadinho aqui nos horários. Hoje a gente teve a participação do Benjamin e é com ele que eu me despeço. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho